Olá, bem-vindos ao canal Renda Turquia Artesanatos, e para uma mandalinha bem simples, fácil de fazer. Vamos aprender? Vamos fazer o anel mágico agora. Para fazer o anel mágico, você vai passar a linha em volta do dedo indicador e do médio, vai cruzar fazendo um X. Vai pegar a agulha e vai passar bem por baixo do X, apoiando a agulha e passando a linha, contornando em volta da agulha. Olha, observem bem. Agora, eu vou levar a linha lá, para trás, e vou puxar bem devagar, para não enroscar. Aí, eu tenho que soltar o dedo, olha, e o anel mágico está pronto. A linha utilizada é a linha 10.1 da corrente, conhecida como linha de pipa ou linha de empinar papagaio. Bem, o anel, ele tem que ser flexível abrir e fechar, para depois poder a gente puxar a ponta mais curta e fazer um miolinho. Eu corto um pouco dessa ponta, que está muito longa, e ela costuma atrapalhar, se ficar muito comprida. Agora, vamos posicionar o palitinho. Você vai precisar de uma haste. E, para este trabalho, eu escolhi usar essa haste mais achatada. Ela tem um centímetro de largura e uns 12 centímetros de comprimento. Mas, você pode usar um palito rolicinho. Aí, a espessura pode ficar em torno de 8 milímetros, tá? Então, a regra varia um pouquinho. Aqui, no caso, eu vou usar essa haste mais chatinha. Coloquei a linha por cima do palitinho, passei a agulha dentro da laçada e contornei a linha na agulha. Eu vou fazer de novo, passo a passo, para vocês entenderem certinho. Olha, a linha por cima do palito. A agulha passa dentro do anel mágico. Acompanhem. A linha tem que contornar a agulha. Eu estico a linha, prendo ela ali entre os dedos e puxo a agulha bem devagar, que está bem encostadinha na taquarinha, tá? O polegar fica sempre ali encostadinho da haste, para os nozinhos ficarem todos bem juntinhos. Então, o polegar controla essa abertura ali do anel, deixando tudo muito fechadinho. Então, os pontinhos ficam todos bem certinhos, um do ladinho do outro. Esses pontos não podem ficar largos e nem amontoados, tá? Eles vão ficando um do ladinho do outro. Por isso que tem que fazer tudo assim, ó, bem certinho, como mostra o vídeo, devagarzinho, né? Aí, você vai fazendo ponto por ponto. Olha como as fileirinhas estão todas certinhas, né? Uma do lado da outra. E ali embaixo, os nozinhos também vão estar assim. Com um pouquinho de paciência e um pouquinho de atenção, observando bem, dá pra entender os pontos, como são feitos. Para este trabalho, eu vou executar 30 pontos no anel mágico. Eu ainda estou na fase inicial, colocando os primeiros pontos, mas vou seguir até fechar os 30 pontos. Então, vamos acompanhar de novo a sequência, observando bem a posição do polegar, a posição da haste ali entre os dedos. Eu estou segurando com o dedo indicador e o polegar a haste. E também controlo o anel mágico. Agora, vamos continuar executando os pontos. A agulha passa dentro do anel e você, com a linha, contorna a agulha. Novamente, puxa tudo bem devagarzinho, pra não enroscar. Se formar algum nó, você já tem que desmanchar. Olha aí os pontinhos, todos bem certinhos, um do lado do outro. Alinha de novo em cima da haste, agulha na laçada, contorna. Então, eu vou seguindo, executando esses pontos. Já tenho uma boa parte deles aí na haste, dentro do anel mágico, mas ainda falta uma boa quantidade pra finalizar, né? Eu estou fazendo o miolinho da renda turca, o começo. Então, eu vou colocar 30 pontos. Enquanto vocês acompanham a execução desses pontos no anel mágico, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like e também ativar o sininho pra receber as notificações. Essa mandala vai ser executada em, pelo menos, três vídeos, de três a quatro vídeos. Então, é bom que vocês tenham aí o sininho ativado, pra não perder nenhuma etapa, tá bom? E aqui no canal, Renda Turca e Artesanatos, vocês encontram vários tutoriais, inclusive de mandalinhas, tutoriais completos de toalhas de renda turca, entre outros trabalhos artesanais. Então, dá uma olhadinha aqui no canal, pra ver os vídeos que interessam pra vocês, né? E assistam. E assim, vocês também ajudam no engajamento. Bem, agora que eu executei alguns pontos, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, pra não ficar muito longo, muito extenso. E eu volto já quase no finalzinho, pra mostrar pra vocês o fechamento do anel mágico, tá bom? Então, acompanhando mais um pouquinho, linha por cima da haste, agulha na laçadinha, contorna. Esse é o passo a passo pra fazer os pontos. São 30 pontinhos. E agora, eu já estou chegando no finalzinho, nos últimos pontos do anel mágico. Eu vou fazer o ponto final aqui, olha. E depois, eu vou tirar os pontos do palitinho. Mas, antes, eu vou puxar a ponta mais curta da linha. E já vou fechar o anel mágico assim mesmo, no palitinho, olha. Então, às vezes tem uma resistência aí, mas pode puxar que ele feche. Que os pontos ficaram bem firmes, bem apertados. Olha aí, consegui, já fechei. E agora, é só finalizar. Tem que fechar mais um pouquinho, olha. Tem que ficar parecendo uma margaridinha. E assim, olha, fica o miolinho pra começar uma toalha ou uma mandala. Agora, eu vou fazer um nozinho bem firme ali. E depois, eu vou colocar mais um nozinho. Acompanhe. Toda vez que eu finalizo o trabalho e faço esses nozinhos, eu gosto de colocar um pouquinho de cola de artesanato. Geralmente, eu uso a cola da marca Círculo. Coloco bem em cima do nozinho, pra deixar o nozinho mais firme e mais resistente. Bem, por hoje é só. Espero que tenham gostado da execução dessa etapa. E convido vocês para aguardarem o próximo vídeo, que em breve estará aqui no canal. Um grande abraço, tudo de bom! Um grande abraço, tudo de bom!